Fala, galera do Fernando Vlog SC. Hoje é dia de giro de Ford F75. Lembrando, gente, que tem review completo dela no canal, vídeo completasso por dentro, por fora, motor, todos os detalhes. Essa aqui é uma ano 1976. Tá com placa preta, bonita. Ó, meu amigo Cláudio tá com a gente, Cláudio? Bom, ele que vai dirigir a Brutona. Ó o motor, gente. Cara, silencioso demais. Então, bora conferir mais um vídeo. Vamos hoje de giro de Ford F75, ano 76, aqui no canal. Segue a gente lá também no Instagram, Fernando Vlog SC. E bora pra mais um vídeo. Hoje, vamos lá com essa Fordona bonita e o Cláudio que vai dirigir. Porque essa aqui tem uma particularidade. Essa aqui é a primeira que a gente gravou, que o câmbio é na coluna. Então, gente, eu não vou dar uma de bobo, me arriscar a dirigir. O câmbiozinho de quatro marchas na coluna aqui, ó. Muito legal. E essa aqui, como a gente comentou no vídeo, ela não é direção hidráulica. É queixão duro mesmo, né? Carro de época, né? O assento dela, detalhe, gente. Bem confortável. Esse motor aqui, como eu comentei, 90 cavalinho de potência, né? Bora, seis cilindros, 90 cavalinho de potência. Pra época, tá super aceitável, né? É que, na verdade, isso aqui não é um carro pra tu andar, é meter o pé. Achar que isso aqui vai andar muito, né, gente? Isso aqui é um carro pro cara passear. Curtir, né, Cláudio? É isso daí. O cara andar de boa, tranquilão. Pelo que eu vi, Cláudio, eu tava acompanhando aqui, ela tá bem originalzinha, né? Bem original. Ela é, eu diria assim, 90% original. Não tem, nada mudou de marcha, o câmbio, no caso, né? Porque a maioria que eu vejo, o câmbio é a primeira coisa que o pessoal muda, né? Muda câmbio, muda motor. Essa aqui não, essa aqui é toda, a mecânica é toda original. Gente, bem originalzinha, bonitinha, eu gostei do rádio. Eu até me arrisco dizer que esse rádio aqui é... É original. É original, porque assim, ó, o detalhezinho Ford aqui me chamou a atenção. É, é original. Cara, rádio de época mesmo, olha, tá bonitinho. E é legal, né? Porque assim, ó, carro antigo é esse aqui, ó. Mais durinho de andar, porque isso aqui era... Na época, isso aqui era usado pra trabalho, né, Cláudio? É trabalho, né? Era um carro bem usado pra trabalho. Só pra trabalho, né? Pessoal metia na roça e o palmo ia, né? Tinha moleza, conseguia. E é um carro muito forte, né? Muito forte. Pra andar na lama também, é excelente, né? Traçado, reduzido. O carro a toda prova. Imagina, né? Hoje tá aqui, ó. Só pra passear. A maioria que compra isso aqui não se atreve a colocar nada lá atrás. Só pra participar do encontro de carros antigos, alguma coisa nesse sentido, né? E hoje tá aqui a gente desfilando. E é um carro que chama atenção. Onde vai, pessoal, bate o olho. Porque assim, ó. Tu achar um carro hoje que era usado pra trabalho, que era detonado no dia a dia. Entre achar abomito de lata, que nem isso aqui foi pintado, foi reformado. Cara, é bem difícil, tá? Olha o esqueminha da marcha ali, gente. Ó. Saiu de segundinha. Terceirinha. E vai embora. E o legal é que parece que ela encaixa bem, né? Caixa bem. Essa aqui tá bem regulada. Essa aqui tá bem certinha mesmo. Até o carinho antigo tem aquela foguinha também que tem que ter, né? É, essa tem que ter, né? É sério, né? Essa tem que ter, né? Ela tá muito firme pra andar. Pela idade dela, né? Ela tá bem boa, tá? Bem boa mesmo. Detalhe, gente, aqui, ó. Troca do câmer. Aqui, ó. Isso aqui é pra troca do 4x4. Isso aqui é pra entrada de ar. Ah, isso é a entrada de ar. Não, isso aqui é a atração. A atração. A entrada de ar é aqui, ó. Levanta lá na frente. Tu tá brincando que funciona isso aí, ó? Funciona. Ali, ó. Isso que eu queria mostrar, ó, gente. Isso aqui, ó. Abre aquela tampinha. Ali, ó. Cara, que legal. Se eu filmei um, eu perguntei o que era, o cara falou... Mas ele tinha desativado. Ele fechou. Esse aqui tá ativado. Olha aqui, ó. Ó. Tem a alavanca. E o trem sobe aqui, ó. Ora, cara, que legal. Jogar o arzinho pra dentro. Ou o ar sai por aí, ou sai por aqui, né? Se abrir, né? Olha aqui, ó. Pedrinho Ford. Ford. Pelo que eu vi, todos os vidros aqui estão originais dela. Todos os vidros originais. Cara, eu te imagino. Um carro 76 e o vidro ainda ser original, cara. Parece nem verdade isso aí, né? Hoje em dia, qualquer pedrinha que picasse, o vidro vai pro estouro, né? É, gente. Isso aqui é um mergulho no tempo, tá? Ford F75. Toda reformadinha. Ó, isso aqui foi colocado tipo um MDF, né? Mas é... Esse é o material usado de fábrica mesmo. Esse é o material de fábrica? É, esse é o material. Até achei que fosse tipo um couro, vinil, alguma coisa? Não, não. Assim ela vinha mesmo. Inclusive, essa lateral da porta também é original. Nossa senhora. É original. Espetáculo, gente. Olha aqui, gente. É folgadoras. Folgadoras. Limpador, tudo. Luz. Ó, e pelo Covid, tudo nela funciona, né? Tudo funciona. Dá uma buzinadinha pra gente ali, ó. Cara, essa buzininha ficou legal, gente. Essa buzininha aqui é de carro de época mesmo. Giro de Ford F75 aqui no canal. Mergulho no tempo. Eu, cara, eu adoro, né? E olha que hoje é um dia quente, meu irmão. Mais quente, cara. Olha, deu pra... Deu pra suar legal aqui dentro. Mas vale a pena, né? Vale a pena, olha a pena. Vai chegando uma época que, assim, ó. Vai ser raro encontrar um carro desse aqui. Com certeza. Já? O que tem se desmanchou ou foi reformado. A maioria que reforma não vende, né? Difícil, né? Difícil. Tem que ter as manhas aqui, ó. Já tem, o cara tem que pensar lá atrás como ele já vai virar de tão pesada que é a direção. Ah, liga a luz pra gente lá até pra mostrar essa parte da luz funcionando. O pisca, tudo. Bota o pisca ali. Olha ali, ó. Cara, que espetáculo, gente. Detalhe da luz, você muda alta e baixa no pé. Ah, velho, tem um pino lá, né? Tem um pino lá. Você pisa da alta, alta, baixa. E não é adaptação, era assim mesmo, né? Era o original de fábrica, assim. Cara, show de bola. Claudio, obrigado, meu irmão. Um abraço. Gente, que bacana poder trazer esse conteúdo pra vocês aqui no canal YouTube Fernando Vlog SC. Lembrando, gente, que tem o review completo dela no canal. Review completo. Como eu comentei pra vocês aqui, ó. Placa preta. Cara, ela foi bem reformadinha, bem pintadinha mesmo. Tá ajeitada, tá? Olha aqui as bandana Ford. Tem bandana ali, aqui também, né? Pra proteger contra picada de pedra, anteninha. Achei bem legal também esse aqui, esse retrovisor dela. Cara, um espetáculo, tá? Mas você vai conferir tudo isso e muito mais lá no review. Tem o review dela completo no canal. Então, bora conferir. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Deixe o seu like, seu comentário. É muito importante pro crescimento do canal. Instagram. Fernando Vlog SC. Dá uma espiada lá. Lá você fica sabendo de primeira mão o que vai entrar no canal. O que vai entrar no canal. Detalhe, gente. Tava espiando aqui, ó. No fundo. Olha aqui, ó. Antes de fechar o vídeo, o cara me chamou a atenção desse fusquinha. Esse aqui também é um placa preta, cara. Mas dá uma babada nisso aqui, ó. Olha esse interiorzinho aqui, ó. Centro de segurança, olha lá, ó. Volkswagen. Olha o teto. Volante. Painel. Aquele que imita madeira. Foca aqui no rádio. Gente, eu sem querer bati o olho nesse fusquinha, eu falei, cê é louco, gente. Bonitinho. Não, e olha aqui os vidros aqui, ó. Original. Todos. Volkswagen. Cara, olha que bonito. E, Fuscão. Fuscão tem todo o seu valor, né, gente? Todos os frisos. Aqui, ó. Pô, olha que peça bonita, gente. 1.500. Olha ali, ó. Ajeitado, tá? Ó, olha que detalhezinho legal aqui, ó. Bonitinho, tá? E aí, gente, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixa o seu like, seu comentário. Em breve, mais conteúdo regional pra você aqui no canal YouTube. Fernando Vlog SC. Grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, ó. Pincade. Se inscreva no canal. Transcrição no canal. E aí, ó. Ó. Obrigado.